Os bancos digitais já são 100% cloud, são cloud first. Mas e os bancos que têm legado, mudaram, eles mudaram a percepção com relação ao uso da nuvem? Os bancos que possuem aplicações legadas, vêm aos poucos modificando a percepção que eles têm em relação à nuvem. Muito desse legado que os bancos possuem, eles estão ainda em ambientes on-premises, mas aos poucos eles estão migrando para ambientes em nuvem, principalmente em nuvens privadas, dentro das premissas desses grandes bancos. Só que o que a gente vem percebendo no mercado é que cada vez mais o banco vem trazendo a inteligência, vem trazendo a nuvem para aplicações periféricas ao seu core business, ao core do seu cliente que está dentro da base de dados dele. Você falou de cliente. O SEAB 2019 foi marcado com a decisão dos bancos de ter um cliente no centro dos negócios. Como que a nuvem ajuda a fortalecer essa estratégia? A Huawei, através dos seus parceiros, está focando muito no desenvolvimento de soluções para atendimento ao cliente dessas instituições financeiras, sejam bancos ou sejam grandes seguradoras, para modernizar esses canais de atendimento ao cliente final. Ou seja, trazendo novos serviços para esses canais de atendimento, novas maneiras de atender o cliente e trazendo inteligência artificial, big data, para você tornar esse atendimento ao cliente mais humano, você entender melhor o seu cliente, o comportamento dele, o comportamento que ele vai investir, por exemplo, com você nos seus produtos financeiros. Então, a nuvem vem com essa finalidade de trazer essa camada de inteligência para o atendimento final ao cliente dos bancos. Quando a gente fala de inteligência, quando a gente fala de atendimento ao cliente, a gente tem um conflito da máquina versus o homem, o homem versus a máquina. Como é que vocês entendem essa relação homem e máquina no atendimento ao cliente? A relação homem e máquina é muito complexa hoje em dia. Então, muitas empresas, elas vêm adotando maneiras de robotizar esse atendimento, de robotizar os processos. Então, a gente acaba criando uma linha tênue entre o que o ser humano, qual o papel do ser humano hoje em dia e o papel do robô. Eu enxergo isso como uma oportunidade das pessoas se reinventarem e das pessoas adquirirem novas habilidades e serviços repetitivos, serviços que exijam pouca capacidade intelectual, serem ocupados, serem utilizados e feitos por um robô. Então, é uma chance do ser humano se reinventar nesse mundo todo. E a robotização dos processos, ela chega justamente junto com a nuvem, junto com toda essa camada de inteligência artificial, para ajudar nesse processo de novos horizontes para o ser humano. Quando a gente fala da mudança dos bancos, a gente entende que eles estão fazendo essa guinada digital, os prestadores de serviços também estão tendo que se adequar a essa jornada. A Huawei é uma empresa que tem como uma das características ser uma provedora de telecomunicações e está agora juntando a área de TICs, tem a área de infraestrutura. Como é que é para a Huawei fazer também essa guinada em relação ao cliente? Bom, a Huawei é uma empresa recente, tem 30 anos de existência, a gente está há 20 anos no Brasil, e sim, o nosso DNA sempre foi baseado em telco. Só que já há quase 15 anos, a gente vem investindo em pesquisa e desenvolvimento de soluções de TI. Então, nós começamos com data center, passamos por servidor, storage, e hoje em dia isso tudo culminou na nuvem. E nós acreditamos na nuvem como um motor de desenvolvimento e de crescimento futuro da Huawei. É algo inevitável, desde o mundo de telco até o mundo de TI. Então, a cloud está presente em tudo. E cloud é um grande ponto do desenvolvimento e do futuro da empresa. Então, a gente já está na nuvem.